Falando mais um pouquinho da carta argumentativa, eu vou colocar para vocês a estrutura que compõe uma carta argumentativa. Que é a estrutura que faz toda a diferença nesse gênero. Eu tenho um cabeçalho, nesse cabeçalho é onde eu coloco data, local da minha carta, saudação, a maneira que eu vou iniciar saudando a pessoa para quem eu estou mandando, para quem eu estou enviando a minha carta argumentativa. Aí eu tenho depois a menção e os argumentos, essa menção e esses argumentos, eles compõem o que? O corpo da carta, ou seja, o assunto que vai ser tratado. Então, cabeçalho, saudação, a menção do assunto e os argumentos. Tenho depois a saudação final.